Gnomo, Gnomo com I, G-U-I, Gnomo, como vai sua quarentena? Vai bem, obrigado. Eu não estou de quarentena, tá? De quarentena fica quem está contaminado. Eu não estou contaminado, pelo menos não estava até pouquíssimo tempo. Tem que fazer um novo exame para saber, mas não tem um motivo para fazer um novo exame nesse momento. Mas já fiz dois, não estou. Então se eu não estou contaminado, não tenho porquê ficar de quarentena, tá? De quarentena fica quem está com o Covid, mesmo sem estar doente. Aí vai aparecer aquele carinha. É, mas o que ele quis dizer foi... Nossa senhora, como está cheio de gente que vem dizer o que o outro quis dizer. É inacreditável. Mas dessa vez eu... Ah, mas o que ele quis dizer foi isolamento social. Foi... Tá, eu sei. Então, mantendo na medida do possível, na medida do necessário, a maior parte do tempo eu estou dentro de casa. Estou aqui, inclusive, trabalhando de dentro de casa. Claro, de vez em quando precisa comprar alguma coisa, buscar alguma coisa. Eu não estou em prisão domiciliar, tá? Eu estou em isolamento. E de quarentena não, não estou porque não estou doente. Então, é assim que eu estou.